E aí, vamos regular aqui pra tu, saca o meu parceiro. Lógico, obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Oi, minha novinha, você é linda, com esse sorriso fica mais bonita ainda. Oi, minha novinha, foi no final do baile, na minha nave vamos sair da cidade. Oi, pode vir, oi, vem que é vida, vem dar um rolé na Baixada Santista. Oi, pode vir, oi, vem que é vida. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Vem pro baile funk, vem com o bonde das amigas. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Vem pro camarote, pode vir, oi, vem que é vida. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Vem pro baile funk, vem com o bonde das amigas. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Vem pro camarote, pode vir, oi, vem que é vida. Vem novinha. E fora o champanhe, que as taças já tá no jeito. Pega o uísque e o balde de gelo. No camarote, as novinha, oi, estada. Como os paquês de cem, tô junto com os meus parça. Olha, novinha, você é linda. Com esse sorriso fica mais bonita ainda. Olha, novinha, e no final do baile. Na minha nave, vamos sair da cidade. Oi, pode vir, oi, vem que é vida. Vem dar o rolê na bachada saltista. Oi, pode vir, oi, vem que é vida. Pro Neil e o Lom é o quê? Bachada saltista. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Vem pro baile funk, vem com o bonde das amigas. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Oi, vem pro camarote, pode vir, oi, vem que é vida. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Vem pro baile funk, vem com o bonde das amigas. Vem novinha, vem, oi, vem novinha. Vem pro camarote, pode vir, oi, vem que é vida. Vem pro barote, pode vir, oi, vem que é vida. Vem pro barote, pode vir, oi, vem que é vida.